E aí galera esperta do YouTube, um motorista observou que 3 sétimos dos veículos estacionados são de duas rodas e os 12 são de carro de passeio, os 12 restantes, essa palavra aqui é muito importante, os 12 restantes, é uma questão de matemática básica, o número de veículos de duas rodas estacionados é, então veja bem, se nós pegarmos o total que é 7 sétimos e diminuímos de 3 sétimos, como é que eu sei que o total é 7 sétimos? Porque se ele observou que 3 sétimos são de duas rodas, então para completar a totalidade tem que ser o 7 em cima e o 7 embaixo, aí vamos subtrair as frações, eu faço 7 7 menos 3 dá 4 e conservo a parte de baixo das frações. Nós vamos fazer um desenho aqui para ficar melhor entendível, essa questão aqui de matemática básica que é a parte de frações. Isso aqui é uma maneira nobre de resolver, nós vamos dividir aqui no meio, vamos dividir em 7 partes na verdade, nós estamos fazendo aqui manualmente, então veja bem, ele disse que os restantes 3 sétimos, vamos colocar aqui, 3 sétimos seriam essas 3 partes, são de 2 rodas, esses 3 sétimos aqui são os de 2 rodas, se esses são os de 2 rodas, os restantes são de 4 rodas. Agora o interessante é que ele disse que os 12 restantes, então os 12 restantes seriam, faz parte dessa parte aqui, porque só tem de 4 rodas e 2 rodas, o que não é de 2 rodas é de 4 rodas, então aqui seria o de 4 rodas, que vai dar um total aí de 12. se 12 está em 4 partes, a gente pode fazer uma equivalência aqui em matemática, 4 de 7 representa 12, se 4 de 7 representa 12, isso quer dizer que para a gente o interessante é achar 1 de 7, 1 sétimo equivale a 12 dividido por 4 que é igual a 3, vê se você pegou o raciocínio, se 4 partes de 7 é 12, quer dizer que uma partezinha só é 12 sobre 4, que dá 3, então aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, cada partezinha dessas de 7 equivale a 3 veículos, e isso vai se manter até o final, então aqui vai ficar 3, 3, 3, ou seja, ele quer saber quantos o número de veículos de 2 rodas equivale a fração 3 sétimos, então 3 sétimos, se 1 sétimo é 3, 3 sétimos é 3 vezes 3, que vai dar aí um total de 9, basta somar esses valores aqui, 3 mais 3 mais 3 vai dar 9, portanto aqui ficou a letra A, vai se inscrevendo em nosso canal, diz aí no nosso vídeo, escreve assim, matemática é boa, vamos deixar uma mensagem da bíblia aqui, é e criou, isso está em Gênesis 2, 28 Então, Deus, ele abençoou você, ele me abençoou, ele criou o homem e abençoou, né? Nós fomos abençoados desde a criação, lá desde Adão e Eva, né? Então, nada de ficar aí triste, cabisbaixo, você é abençoado por Deus, basta você entrar nessa bênção de Deus, né? Seguindo a palavra dele, se arrepender dos seus pecados, e certamente você vai vencer em nome de Jesus todas as coisas.